Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cesar Lima, eu sou CEO da Stardust Digital e eu tô aqui para conversar com vocês sobre as oportunidades do marketing digital para 2023. Esse ano ele começa com uma característica muito peculiar com relação à transição da posse do Twitter, com a compra do Twitter pelo Elon Musk algumas oportunidades se abrem, tanto no próprio Twitter, que é uma ferramenta que no Brasil não é tão utilizada para marketing digital pelas empresas, no dia a dia, nos ads, etc. O grande investimento se concentra ainda em Google e dentro das plataformas, no Google e no Meta, dentro do Facebook, Instagram, etc. Então a estratégia em geral leva em consideração essas duas plataformas como prioridade e o Twitter, aqui no Brasil, ele não vinha obtendo uma grande relevância dentro das estratégias. Algumas empresas utilizam, óbvio, mas não é a massa, né? Não é a grande maioria. E com essa troca de comando as coisas estão mudando, as dinâmicas de administração, de conteúdo e de anúncio. Então o Twitter passa a ser uma oportunidade interessante para a gente ficar de olho. Por outro lado, muita gente tem a tendência de migrar para outras ferramentas também, então concorrentes do Twitter estão começando a crescer de uma maneira interessante e crescendo inclusive aqui no Brasil. Mesmo onde o Twitter não estava tão forte, os concorrentes estão chegando, entrando nesse mercado, que pode ser uma oportunidade interessante também. Quem continua em alta em 2023 é o TikTok. O TikTok que começou no meio da pandemia a crescer, a se expandir por entretenimento, o público mais jovem, música, dancinhas, etc. Muitas empresas ficaram com o pé atrás ou demoraram para incluir o TikTok nas suas estratégias e esse último ano a gente viu, em 2022, que o TikTok está com uma grande parcela de mercado e o público tem amadurecido. Então é um público que vem amadurecendo, que se torna mais interessante como comprador, e para as marcas é interessante você ter afinidade com o público mais engajado, que é o público do TikTok, que produz mais conteúdo, que tem essa característica de agir mais do que só assistir. Os anúncios têm funcionado muito bem, então o TikTok é uma ferramenta que tende a continuar em crescimento, não está nem perto da estagnação e tem uma oportunidade interessante de criação de conteúdo e de veiculação de anúncios para a parte do marketing digital. Outro canal que está se reformulando, está se reestruturando e que vale a pena ficar de olho, vale a pena você incluir nas suas estratégias para 2023, na parte de marketing digital, é o email marketing. O email marketing ficou um tempo esquecido ou foi um pouco deixado de lado, perdeu um pouco da sua relevância, perdeu um pouco da sua importância dentro das estratégias, ficando reservado para um nicho muito específico das pessoas que faziam lançamentos, cursos online, aquela parte de inbound, nutrição, mas perdeu aquela característica de ferramenta de marketing ativo e 2023 é uma oportunidade para quem quer reincluir o email marketing nas suas estratégias utilizando ferramentas mais avançadas, ferramentas mais modernas que entregam melhor o conteúdo. Quando a gente fala de email, o mais importante é que a pessoa consiga receber isso na sua caixa de entrada, poder clicar e poder acessar o conteúdo, então evitar a caixa de spam, usar um bom disparador, não comprar bases de emails, ter uma lista quente, é muito importante você pensar em um email marketing como o segundo passo de uma estratégia, você pode captar o email dessa pessoa através de outros anúncios, de outros canais, das redes sociais, de outras formas, de formulários de contato, você monta a sua base de pessoas que têm um determinado interesse e aí sim o email marketing ele entra como um complemento para avançar dentro do funil. Então eu acho que o email é cíclico, houve um boom nos anos 2000 do email funcionando muito bem, de 2000 a 2010, uma queda muito grande, um retorno do email, uma baixa de novo e a tendência é que a gente se reinvente com o email marketing em 2023. Outra tendência para 2023 é a continuidade dos vídeos, o marketing através de vídeos, então o formato de conteúdo ele também é cíclico, ele também se atualiza com o tempo, alguns formatos ganham espaço, como o formato de áudio ganham espaço nos últimos anos e depois sofrem uma queda ou uma oscilação. O lançamento do Reels foi uma ferramenta muito interessante que fez com que o Instagram se reinventasse, então passou a fortalecer e a favorecer muito mais o conteúdo em vídeo. E sempre que uma plataforma nova é lançada, como o TikTok foi lançado recente e outros concorrentes do Twitter estão saindo, ou quando uma nova ferramenta é lançada dentro de uma plataforma, como o Reels foi lançado, é uma mega oportunidade para que você explore um novo público. Quando essa ferramenta é lançada, ela ainda está em uma fase de testes, ela ainda está explorando e ela precisa entregar o conteúdo. Pouca gente está produzindo, porque é uma ferramenta nova ou uma rede nova, e essa rede precisa entregar esse conteúdo e maximizar o resultado. Então é uma mega oportunidade. Sempre que você tiver uma nova rede ou uma nova ferramenta sendo lançada, tenta aproveitar essa oportunidade que quem chega primeiro tende a ganhar muito mais relevância. Para finalizar, eu acho que a gente tem que falar do que está super em alta e foi falado, foi um tema central do Summit da RD do último ano, que é o marketing conversacional. É uma tendência para 2023, se você não sabe o que é, na comunidade tem um post só sobre isso, então dá uma olhadinha lá, se atualiza sobre a questão de marketing conversacional. Mas basicamente é, independente do canal onde você esteja, a criação de um vínculo em tempo real, de uma conversa em tempo real, para que você consiga esclarecer suas dúvidas, gerar o atendimento, gerar a conversão, enfim, alimentar a pessoa sem que ela precise migrar de canal, e sem aqueles contatos frios de formulários, enfim, de outras etapas, que geram uma perda muito grande. Sempre que você crie um obstáculo, que é para que a pessoa entre em contato, para que ela inicie uma conversa, para que ela tire suas dúvidas ou realize suas compras, você vai perdendo pessoas no processo. Então, se a pessoa entra, por exemplo, em contato pela rede social, você demora para responder, e a resposta é para que ela migre para outro canal, entre em contato por telefone, ou acesse o site e faça uma outra ação, esse movimento, essa migração do cliente, gera uma perda muito grande. Então, você abrir um canal de comunicação direto com o consumidor dentro de cada rede é essencial e uma mega tendência para 2023, para maximizar seus resultados, evitar a perda de clientes, acelerar o processo de compra, e se tornar muito mais próximo, aumentar muito mais o seu relacionamento com os seus clientes e clientes em potencial. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção e pela companhia de vocês aqui. Se vocês tiverem outras dicas de oportunidades de marketing digital para 2023, deixem aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Se vocês quiserem um vídeo 2 também, deixem aqui nos comentários. e até a próxima.